Fala galera, beleza? Vídeo novo no canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma dica de um app que vai solucionar o seu problema. Se você é aquela pessoa que tem uma internet até com uma velocidade boa, mas quando você entra lá no Facebook, no Instagram, você quer assistir qualquer vídeo e fica carregando, carregando, mas você não consegue assistir o vídeo, com o app de hoje eu vou ensinar vocês a como solucionar esse problema para acabar com travamento mesmo você tendo uma internet boa. Porque muitas vezes tem uma internet boa, mas a conexão com o celular fica muito lenta. Eu já estou com o meu app aqui instalado no meu smartphone e eu vou estar ensinando a vocês a estar configurando para poder estar utilizando a tua internet sem travamento. Mas antes disso, deixa o like, vai aí embaixo, tem o botãozinho do like, deixa o like no vídeo, não é inscrito no canal, vai aí embaixo novamente, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, valeu? Então vamos lá, eu vou ensinar vocês a como tirar o travamento e a lentidão no teu smartphone, mesmo você tendo uma internet de alta velocidade. Então vamos lá, lembrando que o link do aplicativo que eu vou estar deixando na descrição, é o link com a versão Pro, né, de todos os recursos liberados nesse aplicativo, sem anúncio, sem nada, o link está na descrição. Então vamos lá, primeiramente você vai abrir o aplicativo aí no teu smartphone, abre o aplicativo, você vai aguardar o carregamento dele e aqui, onde tem essa setinha aqui, você vai clicar nele, ó, um, dois, três, né, na verdade quatro, falei errado. Feito isso, você vai vir aqui em idone e aqui ele vai lhe dar todas as informações aqui do IP, MAC, sinal, tudo sobre a sua conexão, né, da tua internet. Então você vai vir aqui, ó, nessa bolinha aqui e vai clicar nela. Clicou nela, você vai aguardar as configurações serem processadas no teu smartphone. O que ele está fazendo aqui? Ele está analisando a tua internet e vai conectar você, o teu smartphone, ao melhor provedor para poder estar tirando a lentidão do teu smartphone. Vai diminuir o ping, vai fazer um monte de coisa que vai dar super certo no teu smartphone. Vamos aguardar aqui, pronto, foi feito. Como você pode perceber aqui, a minha conexão foi aumentada o sinal para 100%, o meu ping caiu para 41.4 e o meu DNS foi conectado ao DNS do Google, que é o melhor DNS que tem. Então basta você dar OK aqui e estar navegando aí na tua internet que você vai notar que o travamento vai ter acabado. Valeu, pessoal. O link do aplicativo está na descrição do vídeo. Eu espero que você goste, não esquece, deixa o like no vídeo. Fica com Deus. Fui.